Nessa aula eu vou ensinar os livros e balões na hipnose sem transe, mas só depois da vinheta. Olá, eu sou Alberto Delísola, professor de psicologia, professor de hipnose e estou lançando um curso novo aqui no YouTube, Hipnose sem transe. E nessa Hipnose sem transe, nós abordamos a hipnose de uma forma mais científica. E é uma sequência de aulas, né? Então é importante que você assista na ordem. E nessa aula eu vou falar dos livros e balões. Livros e balões é um dos exercícios mais antigos de hipnose. No Brasil ele é tradicionalmente feito da seguinte maneira. Você pergunta qual que é o braço que a pessoa escreve. Geralmente é o direito, você pede para ela esticar o braço, que escreve com a mão fechada, o dedão para cima e o outro deixa assim, paralelo. Você pede para a pessoa fechar os olhos, aí a pessoa fecha os olhos e você começa a falar. Aponta para o dedo que está para cima e fala, imagina que nesse dedo tem amarrado 20 balões de hélio muito leves. E que começam a puxar esse braço cada vez mais. Aí eu aponto para a outra mão e falo, imagine agora um livro bem pesado que tem na sua casa. Consegue imaginar? Provavelmente a pessoa vai falar que consegue. E se a pessoa falar que não, eu falo, então imagina um livro bem pesado. Mas se ela falar que tem um livro na casa dela, então imagina esse livro da sua casa, bem pesado, nessa mão. Imagine essa mão ficando cada vez mais pesada devido ao livro. E aí eu vou alternando, falando que essa mão está mais leve e que essa mão está mais pesada, que essa mão está mais leve, que essa mão está mais pesada. Coloca agora mais dois balões de hélio. Às vezes dá um toquezinho bem leve assim na mão e vai ficando mais leve, mais leve, mais pesado, mais pesado, mais pesado. Bom, por que esse teste é o paraquedas? Porque na verdade é óbvio que pode surgir hipnose a qualquer momento. Claro que sim. Pode surgir a automatização do processo cognitivo a qualquer momento. A pessoa pode sentir, Fih, que essa mão está lá em cima, que a outra está lá embaixo. Mas se a pessoa não sentir nada, pelo menos o braço do livro vai afundar. Ele vai afundar porque ele vai ficar cansado. Braços cansados descem. Então a pessoa às vezes não vai responder quase nada. Faz isso. Uma resposta desse jeito, que só a mão do livro desceu, é uma resposta geralmente fisiológica. Ao mesmo tempo que o livro descer é fisiológico, se os balões estão subindo, isso é hipnose. Então o que vai te dar realmente noção, se essa hipnose está funcionando bem com os olhos abertos, é o tanto que esse braço vai levantar. Se levantou esse aqui um pouquinho e esse que desceu um pouco, beleza, é uma resposta mediana. Mas se eventualmente esse aqui levantou pra caramba, pode ter certeza que esse que está lá no chão. Esse é o braço que me indica a hipnose. Porque ele está fazendo algo que não é fisiológico. Pelo contrário, ele está indo contra a sua própria fisiologia. E ao ir contra a sua própria fisiologia, a gente percebe que está acontecendo a hipnose propriamente dita. Então se eventualmente eu fiz os dedos magnéticos, a resposta foi mais ou menos. Fiz mão magnética, a resposta até foi boa. Aí eu faço livros e balões, esse braço, que é o do livro que está lá em cima, está aí. Animei em fazer mão colada. Principalmente se a pessoa tiver dado uma resposta emocional muito positiva. Nossa, o tanto que meu braço levantou. Porque geralmente a gente vai encerrar o exercício assim de maneira. A pessoa está com os olhos fechados, você fala. Abre os olhos, veja a distância dos braços. Nossa, o tanto que levantou. Essa resposta emocional é importante. Às vezes ela vai surgir no meio do exercício. A pessoa está assim com o olho fechado. Nossa, está subindo demais. Mas as pessoas desprezam a resposta emocional. Elas acham que apenas a resposta motora é importante. Mas estão esquecendo que hipnose é um processo subjetivo. E essa resposta emocional nada mais é que a resposta a esse processo subjetivo da hipnose. Porque também é subjetiva a nossa emoção durante a hipnose. Então, começo com dedos magnéticos. Eu vou pelas mãos magnéticas. Depois, livros e balões. Se livros e balões der uma resposta incrível, faço sim o teste binário das mãos coladas. Caso contrário, aí eu vou direto para uma formalidade de uma técnica terapêutica. Ou até mesmo uma indução hipnótica. Se você sentir que a pessoa precisa dar uma relaxada. Ou até mesmo que o cliente precisa do ritual da indução hipnótica. Mas lembrando sempre, não é a indução hipnótica que vai fazer a hipnose funcionar mais ou menos. E sim, homoação e retoração. E aí, está gostando desse curso novo aqui no YouTube? Então coloca a hashtag livros e balões para você provar que viu o vídeo até agora. E até a próxima.